Oi meninas, tudo certo por aí? Vamos falar no vídeo de hoje de saias. Pois é, Lê, que saias? Moda evangélica, looks de inverno com saias. Claro que eu vou, sim, ajudar as minhas telespectadoras que só podem usar saias e vestidos, mas hoje vai ser só saia e é um pedido aqui, muito, muito pedido também. Então eu espero inspirar, ajudar vocês com o vídeo de hoje. Já deixa o seu joinha só para fortalecer o canal. Não deixe de se inscrever, você que acabou de descobrir o canal e ativa o sininho, ok? Lá no meu Instagram, arroba blog da Lê ponto moda e estilo. Tem um pouquinho do meu dia a dia, agora chega de papo e bora para a prática. Primeira saia, ah, só abrindo um parênteses, você que é super baixinha e é evangélica, os looks que eu fiz também são para baixinhas, porque eu sou baixinha, tá gente? Então eu não deixei de cumprir as minhas próprias dicas no vídeo de hoje, não. Fecha aí o parênteses. A primeira saia que eu amo muito é uma saia de crochê longa e aí é para um look mais noturno, é um look mais elegante. Você pode botar com uma gola alta, foi o que eu fiz. Marquei a cintura com um cinto, óbvio, né? Preto aí, bem legal também, grosso. E o mais interessante é que ela é crochê, né gente? Então é bem quentinho. E se você mora em outro país ou, de repente, você mora no sul e faz muito mais frio que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Esse look, para mim, já estaria de bom tamanho. Você pode incluir aí um colete, você poderia incluir aí cachecol, você poderia incluir uma meia grossa por baixo da saia também, que seria perfeito junto com a bota. Então, você pode incluir vários itens aí, mas para a noite você pode colocar uma gola alta, uma saia longa maravilhosa, uma bota que você vai estar perfeita, querida, para vários eventos, até mesmo para você ir à sua igreja, por exemplo. Então, fica a primeira dica aí de saia longa para looks noturnos no frio. Outra saia que é super usada por vocês e por mim também, claro, a saia midi. E aí, eu gosto muito de usar com bota de cano longo, tá meninas? A gente que é baixinha tem que evitar cano curto neste look aí, ok? Tem que ser cano longo ou você pode usar uma cano curto com a meia calça preta. Então, eu coloquei aí com a bota meia, cano longo, a saia midi preta e aí um cardiganzinho bonitinho. Óbvio que vocês podem incluir mais peças, tá gente? Quanto mais frio, mais peças. Um maxi casaco ia ficar perfeito, blazer também fica muito legal com esse look. Então, a saia midi para um look noturno no frio também é perfeito. Inclui aí a meia calça ou uma bota de cano longo que você vai ficar chique. Para o dia a dia, porque eu sei que vocês vão perguntar a Lê, mas para o dia a dia, Lê, o que eu uso no frio? Bem, você pode aproveitar aquela saia que você tem um pouquinho mais curta. Usa com uma meia calça grossa. Coloca o tênis como eu fiz. Um blazer e fechou, minha amiga. Fica muito elegante e quentinha, tá? Você pode substituir, por exemplo, por uma bota de salto pequeno, tá gente? Sem salto, ok? Ao invés do tênis como eu coloquei aí. E o blazer para mim, blazer xadrez, como é super tendência ainda, óbvio, é super modinha. Eu vou usar muito neste inverno. Você pode aí adquirir um blazer xadrez ou outro blazer. Mas foi só um exemplo de que você pode aproveitar agora aquela saia um pouco mais curta. Usa com uma meia calça grossa e vai bater perna, minha filha. Claro, meu amor. E vai ser elegante, chique e vai ficar quentinha também. Outro look para o dia a dia, que eu também aposto muito, saia longa, né? Aí você pode substituir o tênis por uma bota de salto. No meu caso, gente, essa saia é extremamente longa, ok? Foi só para dar um exemplo para vocês. Mas ela está arrastando no chão, então desconsidera isso aí. Isso não é legal. O ideal é ficar um centímetro acima do salto aí que você tiver que usar no dia, ok? Então, usa com uma botinha de salto. Se você for bater perna, a sua saia longa não arrasta. Usa com bota sem salto. Está muito frio? Inclui a meia calça. Eu incluí uma jaquetinha jeans, por exemplo, tá? E aí ficou ótimo para bater perna no dia a dia. Mas se você quiser incluir outro tipo de casaco ou até mesmo uma jaqueta jeans, não tem problema. Mas é uma outra opção para o seu dia a dia, aquela saia floral linda que você tem. Coloca com uma jaquetinha jeans, coloca uma bota e vai ser elegante, linda no dia a dia, no frio. Gostaram dos looks? Dá para ficar estilosa e quentinha também no inverno. Espero mesmo ter ajudado vocês. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!